O grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. O universo em silêncio A batalha termina Cada anjo se inclina A glória do Senhor Na grande controvérsia Nosso Cristo triunfa Toda criação em cor exclama Deus é amor E do alto de seu trono Jesus Cristo avista ao Pai Ergue as marcas da vitória E aqui na cruz Venceu o mal Mesmo sem dizer mais nada É tão fácil de entender O seu sangue me salvou E estou pra sempre com você Que a última lágrima de alegria De alegria caia ao chão Torecia bem distante Torecia bem distante Mas agora é tão real Viverei eternamente Foi Jesus que me salvou Minha última lágrima Sou pra sempre Do Senhor Do Senhor Amém 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 Os reinos deste mundo Os reinos deste mundo São pra sempre Do Senhor Anjos cantam a vitória Em perfeito louvor E do alto de Seu trono Cristo olha para mim Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender O Seu sangue me salvou e estou pra sempre com você E a última lágrima de alegria caiu ao chão Parecia bem distante, mas agora é tão real Viverei eternamente com Jesus que me salvou Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor E a última lágrima de alegria caiu ao chão Parecia bem distante, mas agora é tão real Viverei eternamente com Jesus que me salvou Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor E a última lágrima sou pra sempre do Senhor Obrigado.